Imagina que era a mulher dele, mano. Cara, mas era ela, cara. Aham, era, né? Era, cara. Era eu, né? Era a Shaipo, me gravando. Gravando aonde? Ontem, amor. Aonde? Ontem, amor. Aqui em casa. Eita! Ele é mentiroso. O Gabigol já não gostei, não. Que isso, Bedo? Que isso, Bedo? Ô, patrão! Ele me matou, meu... Bora, 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 bora. Bora, cara! O Paulo me matou, cara. É uma honra morrer pro meu patrão. É uma honra morrer pro meu patrão. É uma honra! É uma honra! Obrigado, patrão, por assistir. Por me livrar dessa falsa tentação chamada mulher. Dessa pessoa que não me amava de verdade assim como ele me amou. Ele me amou primeiro. O rei Paulo me amou primeiro. Ele... É o P-A-U-L-O-K-K-K-K-K. É o meu rei. Obrigado, rei. Chamei a medicina, cara. Relaxa. É uma honra morrer para a verdadeira majestade. Sem moral nenhuma, hein, mano? Sem moral nenhuma, seu chefe te regaçando aí, ó. Ele é o meu rei. Sentei no pau. Recebo a dosada. Tudo isso é o nome do meu patrão. O nome dele. Mano, eu tava na praça aqui, fio. Chegou o pau, o rei gastou todo mundo de tiro, filho. Que isso? Nada. Você viu eu fazendo alguma coisa? Não. Não. Terrível. Que isso? Zigo? É uma honra morrer. Ai. 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 Ajuda aí, ajuda aí. É uma honra morrer para a minha majestade. Cara, você teve um frete médio de seis meses atrás, cara. Uma honra morrer. Atire de doze para o regi da montanha. Eu amo. Por você, eu sou testado eternamente. Tá, eu tenho dois aqui. Vou salvar minha vida aqui, né? Calma. Ai, ai. Eu sou imorrível. Entendeu, Gabigol? Primeiro ela, né? Prioridade. Eita, já vai ver passagem para a Bahia, né, Zigão? Hã? Já vai ver passagem para a Bahia, né? Ah, é para a Bahia que eu vou? Para a Bahia, meu brother. Uhul, amei. Você mora perto da praia, vida? Deixou a tua mão trancada? Deixei, acho que desci. Eu vou te falar, que começo de namoro, hein? Ela teve a honra, a honra que ninguém tem de ser testado pela nossa majestade. É uma honra receber um tiro tão pesado. Oi? Ai, você está desmaiado, né? Tem esse ponto. É. É umívora? É, é, é. É! É! Obrigado.